Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. A dimensão em centímetros quadrados da bandeira da nação do fogo que apresenta as medidas rosa 0,001 metro quadrado, verde 0,9 decímetros quadrados, vermelho 3 mil milímetros quadrados e azul 50 centímetros quadrados é? Aí você tem os itens. Muito bem amigos, vamos partir agora para uma resolução, mas antes já deixa aquele like para dar uma força para o nosso canal. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações para você ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Amigos, o que é que a gente tem aqui? Professor, ele pede a dimensão em centímetros quadrados da bandeira, ok? É o tamanho ali, a superfície da bandeira. A gente sabe que a bandeira foi dividida em certas regiões, uma região rosa, por exemplo, com 0,001 metros quadrados. Professor, mas ele quer em centímetros quadrados, então a gente tem que transformar, ok? Bom, observe aqui o seguinte, você está com uma medida em metros quadrados, você quer transformar para centímetros quadrados, você vai multiplicar em cada etapa por 100, então vai multiplicar por 100 aqui para chegar em decímetros quadrados, vai multiplicar por 100 para chegar em centímetros quadrados. Então, multiplicando você vai obter o seguinte, nós temos essa medida 0,001 metro quadrado, 0,001 metro quadrado. Eu quero transformar para centímetros quadrados, então vou multiplicar por 100 e depois vou multiplicar por 100 de novo. Agora, quando eu multiplico por 100, a vírgula avança duas casas para a direita, então da primeira vez eu fico com 0,1, porque esses outros zeros eu não preciso escrever, mas eu vou multiplicar por 100 de novo, professor. Então a vírgula vai avançar mais duas casas para a direita, uma, duas, essa casa vazia a gente completa com 0, então fica 10. Qual é a conclusão? 0,001 metro quadrado é o mesmo que 10 centímetros quadrados, ok? Então eu vou apagar essa parte agora e vou deixar registrado apenas o fato de que 0,001 metro quadrado é 10 centímetros quadrados. Se você precisar, você volta o vídeo para entender direitinho. Quanto é que deu? 10 centímetros quadrados. Vamos agora para a próxima parte, verde. A parte verde da bandeira é 0,9 decímetros quadrados. 0,9 decímetros quadrados. Professor, a gente já está com a medida em decímetros quadrados. Para transformar para centímetro quadrado, basta eu descer aqui um degrau, então basta eu multiplicar por 100. Então vou ter 0,9 vezes 100. Quando eu multiplico por 100, 100 tem dois zerinhos, a vírgula avança duas casas para a direita, uma, duas. A casa vazia você completa com 0, então isso vai dar quanto? 90, no caso centímetros quadrados. Próximo, vermelho. Professor, vermelho a gente tem 3 mil milímetros quadrados. Vamos anotar isso bem aqui. 3 mil milímetros quadrados. A gente quer transformar para centímetro quadrado, então a gente vai ter que fazer ao contrário, não é, professor? A gente vai ter que subir um degrau. É, se para descer a gente multiplica, para voltar, para subir, a gente divide, ok? Então a gente vai ter que dividir por 100 para transformar de milímetro quadrado para centímetro quadrado. Vamos fazer isso. Professor, dividindo por 100 aqui é muito fácil, não é, professor? Concordo com você. 3 mil dividido por 100, você pode dividir facilmente. Corta um zerinho com um zerinho, um zerinho com um zerinho, dá quanto? Ah, professor, é muito fácil, dá 30, né? Concordo com você. 30 centímetros quadrados. Próximo. Só falta azul, professor. Ah, mas azul já está em centímetros quadrados, 50 centímetros quadrados, né? Então a parte azul é 50 centímetros quadrados. Professor, agora é só somar, né? Concordo, vamos lá. Temos aqui, ó, 10 mais 90, 100, 150, 180. Tem esse item aí? Ainda bem, né? 180. Então, item B de bola, a dimensão em centímetros quadrados da bandeira é de 180 centímetros quadrados. Uma questão trabalhando aí transformação de unidades. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Isso é muito importante. Mostra que você apoia o nosso canal. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.